Amor! Amor! Quando o meu coração se faz assim Quando todo o caminho se abre o frente a mim Quando só esta É a decisão Quem guardará a minha cabeça de claridade Perdona amor, se me equivoque Se dentro é o profundo te lastime Eu te quero Sempre te sou querido Não existe nada mais claro e sincero Quem te abraçará? Quem te hará feliz? Quem perdiou seus sueños? Quem te regalou? Sou impulsionou Tu eres de canção La madre me tem que cantar em vida Ou, 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 ou Agora sei que mañana если eu foda mais à tesour ou me a ventana Quero ver tuw em wiá Com o o ooo ou Quem te Zombaça? Teste banal é a linda E responde tudo o que eu soñei Se tem cuidado E se trata de tercés Esa é a roca Te sabe melhor a ti também Quando o coração se estremece assim Quando todos os caminhos se abren frente a mim Quando só está É a decisão Agora 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 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.